O que me faz vir à tribuna aqui na tarde de hoje é dar uma explicação aos meus pares, aos meus eleitores e à opinião pública brasileira em geral sobre os acontecimentos da última quinta-feira. Realmente foi um acontecimento deplorável, senador Cristóvão. E eu queria publicamente aqui dizer da minha insatisfação comigo mesmo, de lamentar profundamente e pedir desculpas aos meus pares, senadores, à população brasileira por ter me comportado de uma maneira que de nenhuma maneira seria considerada elegante, educada e que não seria, portanto, adequada a um senador e adequada, mesmo naquele momento, ao Senado Federal e à história e tradições desse Senado Federal. É bem verdade que por este Senado outros incidentes muito mais graves até já aconteceram. Mas nós estamos neste país, a cada dia que passa, evoluindo na nossa democracia, fortalecendo as nossas instituições e tenho como obrigação, como senador pelo Estado do Ceará, ao respeitar os meus eleitores, com o meu comportamento e com minhas atitudes, fortalecer as instituições brasileiras.